Eu acho que a gente conseguiu bons resultados, tivemos atuações que foram muito positivas, outras nem tanto, mas o mais importante é a gente saber que tem muita coisa a ser feita, que esse início realmente é um início muito promissor, acho que a equipe chegou no nível é muito bom para início de temporada, que a gente possa ter tranquilidade, porque tem muita coisa a ser ajustada e acho que a sequência de jogos nos permitirá fazer esses ajustes. Os números podem ser tratados de acordo com a leitura de cada um, entendeu? Eu não me apego a isso, eu acho que a minha preparação é sempre para o próximo jogo. Sei muito bem que a gente vai passar por momentos de dificuldade, que os resultados não vão acontecer. Vai ser muito importante a nossa reação nesses momentos também, que a gente possa dar um passo à frente e enfrentar essas dificuldades. Então, eu trato com naturalidade, sem nenhum tipo de entusiasmo, com os pés no chão. No campeonato pernambucano, a primeira fase é curta, são jogos só de ida, a gente já chega mais ou menos na metade da competição. E o esporte está nesse momento na primeira colocação, que se ficar entre os dois, dá aquela vantagem direta para a semifinal. Até onde o esporte pode ser positivo? Até onde o esporte pode ter essa vantagem? Até onde o senhor vai tentar explorar essa questão de se manter sempre no topo do pernambucano? Não, eu acho que uma equipe como o esporte, a briga sempre vai ser pelas primeiras colocações. Então, a gente sabe muito bem da nossa responsabilidade como clube, da grandeza do clube, daquilo que ele tem que buscar. Ainda temos mais da metade da competição pela frente, então não tem nenhum tipo de relaxamento, nem achar que está tudo correndo a mil maravilhas. A gente precisa continuar focado, dedicado e sabendo que essa primeira fase é curta, que a gente precisa buscar os resultados positivos jogando dentro ou fora de casa. Então, eu acho que é importante esse comportamento, essa forma de pensar. A gente precisa terminar na primeira colocação, terminar entre os dois para poder ter essa vantagem de não fazer o jogo de quartas de final, já ir diretamente para a semifinal e esse é o nosso primeiro objetivo. E o esporte tem sido um dos times que conseguiu manter uma espinha dorsal do que terminou o ano passado. O senhor acha que isso é um diferencial para que o senhor consiga aplicar o bom trabalho até os jogadores se conhecerem entre si no dia a dia? Acho que isso é um fator muito importante. Mas a gente também trouxe outros atletas, já na equipe, atletas com outras características, forma de jogar, o trabalho é diferente, a forma de pensar o jogo é diferente. Tem uma série de coisas que a gente criou para essa temporada. Eu acho que a gente tem uma margem boa ainda para poder melhorar como equipe. individualmente os atletas, de uma maneira natural, eles vão chegar na melhor forma possível. Então daqui a pouco a gente tem a expectativa que o time possa praticar um futebol ainda melhor e a gente possa representar bem o torcedor do esporte dentro do campo ali. Que eles se sintam representados com uma equipe que é competitiva, uma equipe que joga futebol, que gosta de jogar, que luta pelo resultado até o último instante. E aí